Já está sendo realizada desde o início do mês de março aqui na cidade de Coromandel, pela Casa da Amizade, a campanha Cegonha Encantada. O intuito é arrecadar também itens novos e doados, de sapatos e também de roupas que serão destinados para as crianças. Eu falo neste momento com a Poliana Fabriele de Carvalho, que é membro da Casa da Amizade de Coromandel, que informa para a gente detalhes sobre essa campanha. Poliana, como é que vocês estão realizando arrecadações desses itens novos também e usados aqui na cidade de Coromandel? Nós estamos arrecadando roupas e sapatos novos e usados, de crianças de 0 a 3 anos de idade. Quando a gente fala sobre essas doações, a campanha foi iniciada em março, né? Até quando o pessoal de casa que quer contribuir, que quer ajudar, pode realizar essas doações aqui em Coromandel? Isso, a campanha começou agora em março e vai até no início de maio. E quais os locais de doação aqui na cidade de Coromandel? A gente sabe que a cidade é bastante extensa, então, assim, muita gente vê uma loja, um comércio perto de casa e quer contribuir. Como contribuir também com essa campanha? Pode estar entrando em contato com qualquer pessoa da Casa da Amizade ou do Rôteri de Coromandel e nas lojas que estão participando da campanha. Mais informações, pode entrar em contato conosco que nós podemos repassar os locais de doações. Importante, pessoal de casa, saber também que esses locais de referência têm sempre uma cacheta com vocês lá, com o nome do projeto Segão Encantada, para conseguir arrecadar e doar, né? Importante a gente falar também que todos esses itens aí serão destinados para causas sociais e para famílias que realmente necessitam. Nesse ano de 2022, vocês já definiram em quais famílias serão beneficiadas com essas coisas arrecadadas nessa campanha? Nós vamos estar doando para as mães carentes de Coromandel, da comunidade e dos distritos também, e para pastoradas gestantes. Importante reforçar também que essa não é a primeira vez que vocês realizam essa campanha. Há quanto tempo aí vocês já estão arrecadando os sapatos e as roupas usadas e novas aí para contribuir com essas mães e com essas famílias necessitadas aqui na cidade de Coromandel? Essa já é a quarta campanha que nós estamos fazendo já. Quando a gente fala de saldo, você consegue se recordar aí das últimas edições aí, quais entidades foram beneficiadas, mais ou menos o número de itens que vocês conseguiram arrecadar também? Foram muitos itens, Clarice. Não sei te falar a quantidade, mas graças a Deus nós arrecadamos bastante. Muitas pessoas já foram beneficiadas com essa campanha. Sempre, sempre muitas famílias ajudadas aqui na cidade de Coromandel. Apolhando muito obrigada pelas informações, Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM.